Olá pessoal, estou aqui para falar sobre algumas das novidades do Livebook, deixa eu compartilhar aqui a tela, esse aqui é o site do Livebook, vocês podem, por exemplo, entrar aqui na parte de discussões, é uma espécie de fórum que agora tem dentro do próprio GitHub sobre o Livebook, que tem também, continua a ter a seção de issues, pull requests, no site livebook.dev você vê que você pode instalar o Livebook no fly.io, que é o que eu vou usar aqui, e se você tiver o Mac ou Windows, você pode instalar como um aplicativo, é bem fácil e prático, então eu já instalei lá no fly.io, vou mostrar aqui o meu endereço, esse endereço aqui que eu vou usar nas minhas aulas, então ele já entrou aqui, se vocês tentarem entrar nesse link aqui, ele vai pedir uma senha, mas vamos criar um novo notebook. Eu acho que é importante lembrar aqui que você tem uma série de cadernos computacionais, vamos chamar os notebooks de cadernos computacionais já prontos aqui, que você pode simplesmente olhar. Então, por exemplo, esse aqui é sobre o Vegalite, fazendo gráficos com Vegalite, aqui eu clico aqui e faço um setup, então ele está instalando aqui para mim os pacotes Vegalite e Kino Vegalite, quando ele aparece ok é porque ele terminou, aí ele está dizendo aqui, precisamos de duas bibliotecas para fazer plotagens no Livebook, o pacote Vegalite nos permite definir nossas especificações de gráficos ou grafos e o pacote Kino Vegalite instrui o Livebook a renderizar nossas especificações. Vamos instalá-las, instalá-las as bibliotecas, executando a célula de setup acima, quando estamos construindo gráficos que fazem bastante uso das funções no Vegalite, é útil fazer um alias, um alias para o módulo ser uma coisa mais curta, em vez de escrever Vegalite em vez de toda hora, você pode escrever V maiúsculo L minúsculo, para isso eu uso o comando alias, aí ele está dizendo aqui, olha, você vai ter agora uma Smart Cell chamada Chart e vamos aqui avaliar, eu não vou explicar tudo isso aqui, mas a questão é, aqui são dados e aqui com essa Smart Cell, que é uma das novidades do Livebook, se eu clico Evaluate, ele gera um gráfico para mim. O Valim explicou isso aqui em uma palestra rapidamente, portais distribuídos, Elixir Livebook, Plotando com Vegalite, Maps com MapLibre e seis notebooks de interações com Kino. Eu não quero entrar aqui, eu acho que o objetivo dos meus vídeos não é fazer nada muito avançado, seria alguma coisa, mas para pessoas mais iniciantes, né? Então, vamos falar aqui de tipos em Elixir. Eu vou dar umas aulas de introdução, programação funcional, então não vou precisar fazer nada, não vou precisar fazer nada aqui no setup, mas, por exemplo, vamos falar aqui sobre os tipos inteiros, os números inteiros. Os números inteiros em Elixir, eles podem ser representados assim, número qualquer, olha, eu posso representar assim, acho que esse aqui vai dar o número 8, né, em binário, eu posso representar como, acho que octal é 777, é um octal 511, como é que é hexadecimal mesmo? acho que é x. Então, é assim que são os números inteiros em Elixir, eu não me lembro se tem mais ou alguma outra forma de trabalhar com números inteiros, mas o que é importante em relação a números inteiros é que eu posso fazer operações com eles, né? Então, se eu posso somar café com 777, vai dar 52.477. Então, eu posso somar, eu posso... Eu estou fazendo de um jeito que cada um vai ser uma nova célula de código. Posso subtrair os números inteiros, posso multiplicar os números inteiros. Agora, por exemplo, eu não posso dividir dois números inteiros sem que eu entre. Aí eu já entrei em outro tipo de... De número. Não é mais número inteiro, agora é... São números de ponto flutuante. Quando eu tenho números de ponto flutuante, eu posso ter aqui um 0.838, é um número de ponto flutuante, e... Um E... Acho que isso é um número de ponto flutuante, não é? Não. Qual é a sintaxe? Eu não lembro, mas eu posso olhar na Elixir School. Elixir School... Vamos ver aqui ela em português. Não está indo. Lessons... Basics... Agora... Já está em português. Ponto flutuante. Então, olha... É... É aqui. Ah, sim. Eu esqueci o... Por ser um número de ponto flutuante, eu tenho que colocar assim. 1.0... 1.0... E... Será que eu preciso... Um sinal de mais aqui? Vamos dizer... 1.0 e menos 10. Por que que deu certo aqui no dele? Agora deu certo. Aqui dá igual a 0.0, porque é um número muito pequeno, né? Agora, se eu coloco mais 100... Ou é o erro mesmo? Não, é o mais 100. Mais 100 é um número grande. Ah, sim. Porque é um número... É, a sintaxe não estava errada. O problema aqui é o número... Mas, olha... Eu posso colocar aqui um... Um markdown... Dizendo aqui... Leia a explicação sobre números de ponto flutuante na Elixir School. E aí eu coloco um link aqui. E na Wikipedia. Na verdade, na Elixir School... Ele meio que supõe que você sabe o que são números de ponto flutuante. Ponto flutuante Wikipedia. Interessante, ele chama de vírgula flutuante. Não, é outra coisa. É, é mais ou menos isso aqui mesmo, né? Então, eu posso fazer... Colocar lá no meu caderno computacional... No meu notebook do Livebook. Isso aqui. E veja. Eu... Olha, se eu clico aqui para editar, ele mostra o... O markdown. Mas, se eu clico fora, ele mostra só o texto. Então... Isso é uma das coisas que é permitida aqui. E aí tem esses Smart Cells, mas veja o que são os Smart Cells, que são novidades. Para você fazer gráfico, conexão com banco de dados, mapas e queries, consultas SQL. São coisas um pouco mais avançadas que não me interessam no momento. Então... Bloco... Eu não sei o que é esse diagrama. Ah, sim. Lembrei. É. Isso aqui... É. Não é tão avançado, né? Ele está usando essa sintaxe aqui do mermaid.js, onde eu posso dizer, por exemplo, aqui, que um inteiro... Ele não deixa... Será que ele deixa eu colocar entre aspas? Não. Talvez... Também não. Ele coloca... Permite. Esse gráfico aqui, do jeito que ele está, não significa muita coisa, mas a questão é que, por exemplo, uma operação entre dois inteiros... Essa seria a operação correta para fazer aqui. Seria o... É div? É. Se eu quiser dividir dois números inteiros, eu uso div. Se eu usar o símbolo da divisão... Olha, eu posso mover para cima, certo? Aí ele gera o número de ponto flutuante. Aqui ele fez uma divisão inteira. O resultado foi um número inteiro. Aqui não. Ele já saiu do escopo dos números inteiros. Então, é esse tipo de coisa que você pode fazer no Livebook. Esse gráfico aqui. Será que eu... Como é que eu edito ele? Eu posso fazer isso aqui? Uma seta que vai e que volta? Não. Ele só permite a seta... Quer dizer, deve ter lá na sintaxe. Mas, veja, também é uma coisa que fica um pouco mais avançada, né? Uma coisa que é interessante aqui é esse tal de CodeZen. Se eu clico aqui, olha, ele só mostra o código e o resultado. Ele apaga as partes... Por que é que ele está stale aqui? Vou sair do CodeZen, olha. No Code... Com o Code... Sem o CodeZen, ele coloca aqui tipos em LX, números inteiros. Então, eu poderia ter uma seção aqui explicando números inteiros. Se eu clico aqui no CodeZen, apagou aquela parte, números inteiros são blá, blá, blá. Eu posso deixar os outputs, porque, por exemplo, alguns desses comandos aqui são operações, são soma, subtração, divisão. Eu posso esconder os outputs, eu posso sair do CodeZen. E aí ele volta a ter... Volta a ser um caderno computacional, volta a ter texto e código. Go to first stale cell. Ah, é, eu tenho que clicar em avaliar aqui em cada uma delas. Eu acho que... Essa aqui não precisa avaliar. E é isso. Com isso, eu posso salvar. Como é que eu salvo mesmo? É, eu posso exportar e colocar no... Por exemplo, eu vou fazer isso aqui. Vou copiar tudo isso aqui. E colocar num list. Voltando lá para o Livebook. O nome do arquivo vai ser esse aqui. Não sei. É, olha. Ele já tem... Antigamente não acontecia, mas agora o GitHub já reconhece que o LiveMD é um tipo de Markdown. Então, ele tenta mostrar dentro do possível como se fosse um Markdown. Isso é uma outra novidade que, na verdade, é externa. Caramba, olha o que aconteceu. Erro de sintaxe no gráfico. Mas precisa mostrar de forma tão gigantesca. É, foi aquilo que eu coloquei aqui. Ó, mas o gráfico que eu trouxe de lá, que tá errado, ele não aparece aqui, obviamente. Não, apareceu sim, então o GitHub também entende. Mas qual é o erro agora? Agora ele não tá considerando nenhum erro. A última coisa que eu quero é salvar. Testes. Não, pronto. Foi assim. Tipos em LX. Pronto. Ele salva. Stop Saving, não. É isso. Eu acho que, para uma pessoa somente... Olha que legal, tem essa visão das seções aqui, ó. Números inteiros, números de ponto flutuante. Não sabia. Dá para colocar aqui também. Aqui são as pessoas conectadas. Deixa eu abrir no outro browser, uma outra... Eu vou abrir em uma janela anônima. O meu computador está sofrendo aqui para fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, não. Não estava, não. Estava aqui. Eu vou em t2.fly.dev. Olha, aí eu vou colocar a senha aqui. E eu vou entrar no mesmo arquivo. Que é... Cadê ele? Ah, interessante. Para ele mostrar que tem alguém fazendo... Ele deixou ali verdinho, né? O Tipos em LX Live MD. Aí eu posso me juntar à seção. Aí ele está dizendo que essa pessoa aqui é anônima. Mas eu posso mudar o nome aqui. Vou colocar que eu sou o Gustavo. Porque meu nome é Adolfo Gustavo. Ah, sim. Eu fiz aqui o tal do Follow This User. Então, o que é que eu vou fazer? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu criar... Vou criar uma nova seção. Olha, quando eu cliquei aqui para criar uma nova seção, ele veio aqui. Então, por exemplo, aqui no lado esquerdo é o professor. No lado direito é o aluno. Então, eu digo, aluno, cria aí uma seção para falar sobre string. Que são as cadeias de caracteres. Strings. Quando o aluno dá ok aqui e coloca código. E aí ele coloca aqui o Adolfo. Clica no Evaluate. Ele avalia nos dois lados. Se ele clicar aqui, Gustavo. Mais, mais, Adolfo. É erro. Porque não é mais, mais. É assim que se faz concatenação de string em LX. Então, bem interessante isso aqui. Eu posso dar aula mostrando essa tela aqui. Eu peço para o aluno no computador dele fazer isso aqui. E eu vejo o que ele está fazendo. Se tiver mais de um aluno, eu não sei. Talvez seja muito confuso. Mas um aluno é bem possível. Talvez até no Coding Dojo. Aqui eu não sei qual é o tipo de LX que ele está usando. Tipo, não. A versão. Bim. Eu acho que é isso. Vou salvar novamente. Quando eu salvo... Eu vou fechar aqui. Ele está salvando automaticamente. Então... Então, aqui você tem os atalhos de tela. E você pode... Quer dizer, o que eu vou fazer novamente? Vou de novo clicar aqui no Export. Vou copiar. Vou aqui no... Isso aqui. Vou update. E eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. É isso. Tem muito mais coisa no Livebook? Tem. Mas não são coisas triviais. São coisas mais avançadas. Que eu mesmo ainda não parei para estudar. Mas você, que já conhece um pouco mais de LX, sugiro que você assista a palestra do Valim. Eu acho que foi agora na Elixir Conf. Onde ele apresentou várias das novidades do Livebook. E se você estiver disposto ou disposta a ajudar, contribua. Entra lá no fórum de discussões. Procura alguma coisa que dê para fazer, dê para você ajudar. E aí a gente pode ter um Livebook cada vez melhor. A todos e a todas que nos viram até agora. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.